É, ficou louco, tem descontração, mas também tem assunto sério, bora conferir. Salve, guerreiro, guerreiro ligado da MESTV. Branco aqui pra gente falar da rivalidade entre Fred e Nenê, ela que se acentuou no último domingo a nível de zoeira, confere aí. Parabéns, melhor atuação do Fluminense. Melhor atuação do Fluminense. Agora não quer filmar, né, Léo? E aí, eu acho que a atuação foi no mesmo nível, mas em termos de zoeira, o Nenê ficou um pouco acima, hein? Faltou um pouco de criatividade aí pro nosso novo, mas deixa aqui nos comentários quem você acha que levou a melhor. Na sequência, nós tivemos o aniversário antes do dia Caio Paulista, além do Abel Hernandes e do David Braz, sofrendo pra passar no corredor tricolor antes do treino dessa terça-feira, confere aí. Mas continua comigo pra gente falar de assunto cérebro. Pra finalizar, vamos falar aí de público nos estádios. Isso porque a FES, com o apoio do Flamengo, abriu aí a possibilidade de se ter público nas finais do Carioca. E o Fluminense, novamente sensato, teve que emitir uma nota oficial, esclarecendo que desconhece qualquer reunião que vise a discutir esse assunto, e reiterando sua posição contrária a respeito da liberação de público nas finais do estadual. E aí, torcedor, qual a sua opinião a respeito da volta de público? Eu, particularmente, estou fechado com o Fluminense e Ness, mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Deixa o like se gostou, o dislike se não gostou. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Muito obrigado pelo amoral. Um cheiro. Saudações, caras.